A responsabilidade dos governantes, as pessoas eleitas principalmente para cargos executivos, prefeito, governador, presidente da república, tem essa função exatamente para administrar a área definida politicamente, constitucionalmente, e tem poderes, poder para demitir, para admitir, para refazer acordos, para mudar. Cada governante tem seus planos, os partidos têm planos teoricamente afinados com suas ideologias. Ontem nós vimos um julgamento de um habeas corpus do presidente Lula. E antes disso, muitas discussões no judiciário. O poder judiciário é muito lento na sua forma de trabalho, de organização, aqui no Brasil principalmente. A constituição federal feita em um ambiente emocional, ela é complexa e tem dispositivos equivocados, na minha opinião. A melhor avaliação de qualquer teoria é o resultado. Os resultados que o Brasil tem colhido com suas constituições têm sido, de uma maneira até estranha, negativos. Já tivemos experiências fascistas, populistas, improvisadas, mas moralmente, de vista de qualidade de administração, raras vezes tivemos períodos publicáveis, publicáveis em detalhes, sem o filtro ideológico, sem o filtro religioso, sem o filtro da censura, de heróis fictícios até. Então, a justiça, em tempos modernos, ela pode ser agilíssima. Há novos sistemas de registro de informações, de coleta de provas. Infelizmente, no Brasil, a justiça federal, principalmente, e por ali, em torno dela, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, tem evoluído. Eu acho que muitos até se arrependeram, muitos políticos se arrependeram disso, e empresários. Nós poderemos, ainda, evoluir rapidamente, de uma forma colossal, bastando uma fração do dinheiro da Lava Jato recolhido, recolhido pela Lava Jato, ser investido em recursos técnicos, armamento, equipamento de escuta, computadores, instalações para a Polícia Federal trabalhar. É fácil, mas eu acho que, diante de tantos embargos e de tantas confusões, a Polícia Federal corre o risco de ter, durante muito tempo, recursos minguados. E jurisprudência, né? A famosa jurisprudência. O pessoal adora as teses, a verborragia, algo que engenheiro detesta, porque engenheiro quer soluções, não quer discurso. Nós não podemos chegar adiante de uma instalação e fazer discurso. Tem que achar solução simplesmente. E a mídia cobra respostas quase instantâneas de coisas que exigem, muitas vezes, análises complexas para que tenhamos uma resposta honesta, clara. Trabalhei em análise de sistemas de potência, ensaios de laboratórios, etc. E fico até irritado quando eu vejo repórteres dizendo Pô, já faz três horas e não temos uma resposta. Isso é de uma irresponsabilidade e coloção. Não é fácil. Agora, e os casos evidentes de má fé, de irresponsabilidade, de leviandade, de roubo? Roubo, que é a palavra pura e simples que podemos dar aos alvos da Lava Jata no processo iniciado há uns quatro anos atrás. Roubo, roubo do povo, roubaram do povo, roubaram das cidades, roubaram dos estados. Por quê? Porque é do Brasil inteiro que descobriram maneiras fáceis de camuflar os bandidos. Tinham maneiras fáceis de camuflar o que faziam. Paraísos fiscais, como o Panama Papers lá, mostrou. Era um negócio fora, assim, inacreditável. Suíça e vai por aí afora. Aliás, a Suíça se tornou foco por causa do futebol, principalmente. Como se fosse o escândalo da Copa do Mundo, talvez o nosso povo não tivesse tanto interesse na Suíça. Mas ontem vimos mais um episódio dessa confusão, esse bambolê que a gente vê a Supremo exercitar seu corpo. A esquerda, a direita, para frente, para trás. Esses seres ficam confusos. Imagina a gente. Nós que somos leigos. Está certo que o objeto é um ex-presidente da República que, durante décadas, imperou no coração dos brasileiros. E esse é um detalhe importantíssimo. Ele era tão querido. Ele se elegeu e o partido dele não conseguiu fazer maioria ao número significativo de senadores, deputados, prefeitos, vereadores, governadores, o que deixou o presidente Lula no pincel em muitas situações. Mas teríamos até um diálogo franco em tudo isso. Não tivemos. O PT reagiu da pior maneira possível quando o presidente começou a sofrer o risco do impeachment. E a presidenta Dilma Rousseff. Nunca havia um partido tão desastrado quanto o PT. Demoraram muito para arrumar uma banca de advogados decente. Parece que agora as coisas mudaram um pouco. Mas o fato é que nessa confusão toda, o Brasil corre o risco de se desintegrar. Está desmoralizado, perdendo oportunidades. E a gente soube um governante também suspeito, que afinal se o Lula era alvo, o vice dele era o quê? Um anjinho sentado do lado do querubim, sentado do lado do papa lá do... Então, a Lava Jato, felizmente, tem enquadrado isso aí. Mas, quem manda no Brasil são os eleitos na última eleição. Última, penúltima. Que tipo de gente é essa? Que leis eles aprovam, vão aprovar e aprovaram? Qual será o clima da eleição de 2018? Vamos ter a consolidação de um cenário negativo ou positivo? Quer dizer, cenário positivo ainda não estamos vendo muita clareza. Mas negativo? A situação do Brasil preocupa. Não para mim, porque já estou velho, mas para os meus filhos, netos, meus descendentes, os descendentes dos meus amigos, das pessoas que eu admiro e do povo em geral. Quando o pessoal se distrai com o futebol, vem aí a Copa do Mundo, né?